Salmo 14 Vamos hoje meditar e rezar o Salmo 14. 14 ou 13, depende da edição da Bíblia que você tenha. O insensato pensa, Deus não existe. Veja, é insensato. Agora, cuidado porque existem dois modos de dizer que Deus não existe. Um modo, eu posso dizer teoricamente, uma pessoa soberba, uma pessoa fria, que acha que a razão humana explica tudo, pode dizer, eu sou ateu, Deus não existe, eu não creio em Deus. Pronto, meu Deus é a ciência, meu Deus sou eu, meu Deus é o meu dinheiro, meu Deus é a minha vontade. Então, é ateu e diz que é ateu. O insensato pensa, Deus não existe. Mas existe um outro modo de ser ateu, existe um outro modo de dizer Deus não existe, é o ateu prático. Vai à missa, reza, mas na verdade vive como se Deus não existisse. Não, eu creio em Deus, mas que Deus, que Deus, rouba, pratica imoralidade, mente, pisa nos outros, não reza, não, mas eu creio, vive como se Deus não existisse. Ele diz, zomba ainda mais, zomba ainda mais de Deus do que o ateu, que diz que é ateu. Porque pelo menos aquele lá disse que era ateu e vive como ateu. E este aqui é ateu e diz que crê e desonra o nome de Deus. Diz o insensato, os dois são insensatos. O insensato pensa, Deus não existe. São corruptos, fazem coisas abomináveis, ninguém mais faz o bem. Veja, existem ateus que são bons, existem ateus que são retos, que são decentes, que são decentes. São insensatos porque são ateus, mas são gente boa, decente. Mas o pior de tudo é o ateu prático. É o ateu que diz que Deus existe, mas vive como se Deus não existisse. São corruptos, fazem coisas abomináveis, ninguém mais faz o bem. No entanto, do céu o Senhor se inclina sobre os homens, para ver se existe um sábio, alguém que procure a Deus. Não tenha dúvida, viu? Deus existe, Deus nos vê e Deus nos julgará. Deus conhece nossos pensamentos. Todos se extraviaram. São todos corruptos. O autor sagrado com esse salmo quer mostrar o quanto o homem sem Deus tende à corrupção. Corrupção quer dizer aqui ao pecado, à maldade. Por quê? Porque se Deus não é o eixo da minha vida, se eu não levo Deus a sério, se eu digo Deus não existe, Então, quem é a medida do certo e do errado? Sou eu. Quem é a medida do bem e do mal? Sou eu. Quais são os limites das minhas ações? O meu interesse. Pronto. Então, o ateísmo, a negação de Deus, negação teórica, aquele que diz Deus não existe, e a negação prática, que diz eu creio, mas vive como se Deus não existisse, tudo isso tende a nos levar ao mal, à corrupção. O homem que não crê se torna perigoso. Eis aqui. Não estou dizendo que todo ateu é ruim. Existem ateus tão dignos, tão nobres, mas a tendência geral é o ateísmo degenerar num egoísmo, num egocentrismo, no homem que se julga ele próprio à sua medida. Por isso, o autor sagrado diz, todos se extraviaram, são todos corruptos, quer dizer, pecadores, ninguém mais faz o bem, nenhum sequer. Não entendem nada todos os malvados, que devoram meu povo como se fosse pão? Então, se Deus não existe, eu tenho que me dar bem, mesmo que pise, mesmo que seja injusto, mesmo que prejudique. Você pode dizer, mas, senhor bispo, tantos cristãos fazem isso, tantos cristãos pisam, tantos cristãos são corruptos, tantos cristãos vivem no pecado. Exatamente. São os ateus práticos. São aqueles que com a boca dizem que creem, mas na prática negam a fé que professam com a boca. É verdade que todos somos frágeis. É verdade que, como diz a Escritura, o justo peca sete vezes por dia. Mas uma coisa é eu cometer falhas e procurar o perdão de Deus e me corrigir delas. E outra coisa é eu me deitar e viver no pecado. Um cristão que viva assim é ateu prático, ainda que diga que Deus existe. Se tu dizes que Deus existe, vive de acordo com a vontade do teu Deus. E teu Deus é fidelidade. Teu Deus é vida. Teu Deus é amor. Pois bem, olha aqui então. Não invocam o Senhor, tremerão de pavor, porque Deus está com a estíripe do justo. Quereis confundir as esperanças do mísero, mas o Senhor é o seu refúgio. Um dia haverá o juízo de Deus. Um dia o Senhor separará o joio do trigo, o mal do bem. Vejam, e um dia, esses que se colocam no lugar de Deus, esses que com a boca, teoricamente, ou com a vida praticamente, dizem que Deus não existe. Um dia prestarão contas a Deus. Quereis confundir as esperanças do mísero, do pequeno, do abatido na vida, mas o Senhor é o refúgio deles. Venha de Sião a salvação de Israel. Quando o Senhor mudar a sorte do seu povo, exultará Jacó. Israel se alegrará. Sim, Deus defende os seus. Deus defende o seu povo. Como a Escritura diz tantas vezes, a lógica de Deus não é a nossa lógica. Mas a lógica de Deus que supera a nossa lógica não é ilógica. Um dia haverá o juízo de Deus. Um dia aparecerá claro a diferença entre ser santo e pecador, ser fiel e infiel, ter ouvido e obedecido a voz do Senhor ou ter feito do jeito da gente. Acredite, meus irmãos, não crer, não viver segundo o Senhor é e será sempre uma insensatez. É no Senhor que a nossa vida tem um eixo, tem um prumo, tem um rumo. Sem o Senhor, quem é o nosso Senhor? Sem o Senhor, qual é a nossa verdade? Sem o Senhor, qual é o nosso limite? Sem o Senhor, nós nos desaprumamos, nós nos desorientamos e nos tornamos nós mesmos a nossa medida e a nossa verdade. E aí está a nossa desgraça. pois bem, peçamos ao Senhor que nos vê, que nos ouve, que está presente na nossa vida, no nosso coração. Senhor Deus, vós existis, vós sois o Deus vivo e verdadeiro, o Deus Santo. Ajudai-nos a crer em vós, ajudai-nos, Senhor, a nas dificuldades e escuridões da vida, em todos os momentos da nossa existência. Perceber, ver com os olhos da fé a vossa presença. Que nós nunca digamos com a boca, Deus não existe. Que nós nunca digamos com as nossas más ações, com a nossa teimosia, Deus não existe. Que a nossa vida seja uma proclamação da tua presença e do teu amor. Guardai a nossa fé, ó Senhor. Ajudai-nos, Senhor, ajudai-nos a perseverar até o fim. Vós, que sois o Deus eterno, vós, que sois o nosso batente, a nossa rocha inabalável, a vós toda a glória, por Jesus Cristo, vosso Filho, hoje e pelos séculos dos séculos, na unidade do Espírito Santo. Amém. para você, viu? A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.